7 HEARTS BEAT! ARJ, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Vi que teve bastante gente que gostou do vídeo passado Do batalhão de São Paulo Do estado de São Paulo E eu resolvi estar trazendo aqui Do estado do Rio de Janeiro Rapaziada Então é isso, antes de começar o vídeo Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal se possível Se você quiser me seguir lá no insta Arroba Luiz Felipe, lá eu sempre interajo com vocês Também tem o meu celular do Discord Sempre fica aí na descrição do vídeo Dá uma passadinha lá pra gente interagir Então é isso, bora pro vídeo Pra vocês estarem instalando esse batalhão aqui Vocês vão estar necessitando desses arquivinhos aqui Rapaziada Eles não são pesados, beleza? São arquivos bem leves aí Então é super de boa pra instalar O download deles vai estar aí na descrição do vídeo De todos, beleza? Bom, primeiramente vocês vão estar instalando aqui O ScriptHug.net, né mano? Vocês vão descer aqui, vai vir o ScriptHug.net Vai baixar Ele vai iniciar o download aqui, já concluiu Aí vocês vêm aqui no ScriptHug V Pode baixar aqui também Dei o Object 10k, rapaziada Vocês vêm baixar Vêm baixar aqui de novo O Map Editor, agora vocês vêm baixar Baixar novamente O Release aqui, rapaziada Vocês baixam ele aqui também E agora aqui o arquivo do 34º Batalhão, né mano? Vocês vêm baixar aqui também E baixar novamente Bom, eu tô explicando tudo certinho Pra não ter erro na instalação de vocês, né rapaziada? Agora vocês podem estar fechando o navegador Bom, rapaziada Eu já coloquei todos os arquivos nessa pastinha aqui, né? Pra ser mais prático Então, rapaziada Primeiramente vocês vão estar necessitando Achar o diretório raiz do seu jogo, mano Pra quem é o jogo é da Epic aí O diretório raiz é disco local C Arquivos e programas Epic Games E aqui vai estar a pasta do GTA V, beleza? E pra quem é o jogo for da Steam Você pode estar abrindo aqui a Steam Vem biblioteca Botão direito em cima da GTA Gerenciar Navegar pelos arquivos locais Pronto, rapaziada Agora é só a gente instalar os arquivos aqui, mano Então vamos por partes, né? Bom, primeiro vocês vão estar instalando O scripthuck.net, né? Que são esses arquivos aqui, né? Rapaziada Bom, vocês vão estar selecionando Todos esses daqui, ó Que tem scripthuck, né? E vão estar colocando aqui no No diretório raiz Cuida pra não estar colocando Nenhuma dessas pastas aqui, rapaziada Coloca aqui no cantinho Pra não ter erro, né? Agora o scripthuck V, né? Seleciona esses dois arquivos aqui E joga aqui pra dentro também Agora, rapaziada Vocês precisam ter uma pasta Chamada scripts, beleza? Caso você não tenha Você clica aqui com o botão direito Vem em novo E digita Scripts Assim, rapaziada Bom, aqui vai aparecer Pra substituir Porque eu já tenho essa pasta, né? Então eu não vou criar Vocês terem criado a pasta aí, rapaziada Vocês entram nela Pra vocês não vai ter esses arquivos aqui, né? Vai estar somente a pasta vazia mesmo Mas aí vocês vão fazer o seguinte, rapaziada Vocês vão abrir aqui o arquivo do Map Editor, né? E vão estar pegando todos esses arquivos E jogando aqui pra dentro, rapaziada Depois de vocês terem jogado aqui os arquivos Vocês vão estar abrindo aqui o 10k object, né? Vem aqui nessa pasta Desce aqui pro fundo Vem em New Objects E você dá um Ctrl A Mais Ctrl C, rapaziada E você pode estar fechando aqui Fecha aqui também Aí vocês vão ir na pasta que está escrito Expanded Object List, rapaziada No meu aqui só vai estar escrito Object List Mas vocês já vão entender o porquê Aí vocês podem estar abrindo ela aqui, né, rapaziada? Aí vocês vão descer lá pra baixo Na última linha E vão estar dando um Ctrl V aqui, né, manos? Daí você vai clicar em fechar E vai clicar em salvar, manos Aí, rapaziada Esse arquivo aqui vai estar nomeado Como Expanded Object List Mas vocês vão aqui em renomear E vão apagar o Expanded, né? Vão deixar só Object List Agora vocês abrem aqui o arquivo do Release E vocês vão estar pegando esse arquivo aqui .dll e jogando aqui pra dentro Beleza, rapaziada? Agora vocês podem estar voltando aqui, né, rapaziada? E a mesma coisa Se vocês não tiverem a pasta chamada Maps Eu recomendo que vocês criem Porque fica bem mais fácil de você carregar o mod, né? Então vocês vêm aqui Pasta Maps Bom, depois de você ter criado Você entra aqui nela E como eu disse, rapaziada Pra vocês vai estar vazio aqui, né? Vai estar só a pasta sem nada mesmo Aí agora vocês abrem aqui o arquivo do Batalhão, rapaziada? Entra nessa pasta aqui E pega esse arquivo aqui, rapaziada .xml E joga aqui pra dentro Pode estar fechando aqui o arquivo local do seu GTA Pode deixar sua pasta aberta aqui Agora vocês vão estar abrindo o OpenFor, né, manos? Bom, pra quem não sabe como instala Meu primo fez um vídeo ensinando como instala Então tá aí no card agora Agora vocês clicam em Edit Mode Clica em Sim Vem em Tools Em Easy Manager E verifica se todos esses plugs aqui estão verdinhos, rapaziada Se eles estiverem em azul É só você clicar em Install Agora vocês vão estar abrindo aqui a pasta do... Do Batalhão, né, rapaziada? Pode estar fechando isso daqui Rapaziada, agora vocês precisam fazer o seguinte Você pega esse arquivo aqui, ó Clica com o botão direito Vem em Renomear E dá um Ctrl-C Aí vocês vêm aqui nessa lupinha Clica em... Pra pesquisar, né Dá um Ctrl-V E vai em Search Aparecer três... Três diretórios, né, manos? Você vai clicar aqui no primeiro Vai jogar esses três arquivinhos aqui pra dentro Vai vir aqui no segundo Vai jogar novamente os três arquivos aqui pra dentro E vai vir aqui no terceiro diretório, rapaziada E vai estar jogando também esses três arquivos aqui pra dentro Agora, rapaziada, você vai estar entrando aqui no arquivos do batalhão E vai pegar aqui no primeiro arquivo Vem em Renomear E dá um Ctrl-C E vai estar fazendo a mesma coisa aqui, né, rapaziada? Vem em Search Pesquisa Espera carregar tudo Agora apareceu quatro, rapaziada Agora vocês vão estar vindo aqui no primeiro Joga os quatro arquivos aqui dentro Vem no segundo Joga os quatro arquivos aqui dentro Vem no terceiro Joga os quatro arquivos aqui dentro E por último Vem aqui no quarto E joga também Todos os arquivos aqui dentro Feito isso, rapaziada Você já pode estar fechando aqui o Open For Agora eu vou estar mostrando Lá no jogo Como você pode estar Spawnando esse batalhão aí, né? E como você pode estar Usando ele, né, rapaziada? Então Guarda aí que já que eu volto Pronto, rapaziada Já estou aqui no GTA V E pra vocês estarem carregando esse batalhão, né, mano? Vocês vão apertar a tecla F8 Aí vai carregar esse menuzinho aqui Vocês vêm em Settings Aqui em Draw Distance, rapaziada Vai estar em Deathful pra vocês Aí vocês teclam a setinha pra esquerda, né? E vai deixar em 3000 aqui, né, rapaziada? Agora vocês podem estar saindo aqui Agora vocês vêm em Load Map Vem em File Choser E vem na pasta que a gente criou, né, rapaziada? Maps Aí vocês selecionam aqui, ó Esse arquivo aqui, ó É... É... Aí vocês selecionam esse arquivo aqui, né? Tris... 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 Quarto... Batalhão PMRJ Aí vocês clicam aqui E ele vai começar a carregar o mapa, né, rapaziada? Vem ali que ele já está carregando, rapaziada Vai dar essas travadinhas assim mesmo É normal Aí, rapaziada, apareceu ali que ele carregou com sucesso E bora tá spawnando aqui uma VTR E dar uma olhadinha ali naquele batalhão, né, rapaziada? Pronto, rapaziada Vamos chegar ali no batalhão e ver como que ele tá É muito lindo, véi Olha isso É muito bem feito, cara Tem a recepção aqui, né? Tem a recepcionista ali dentro Vamos tá vendo ali atrás o batalhão, né? Olha isso, mano Tem alguns bugs aqui, né, mano? Da terra aqui Mas é normal, né, véi? Vamos tá estacionando a VTR Dando uma olhadinha ali dentro nele, né? Aqui tem essa... Esse monte de televisão Acho que deve ser as câmeras, né? Ou o cupom, não sei Aqui, rapaziada Tem, acho que uma sala de refeição, né, manos? Mais recepção aqui, né? E olha a quantidade de arma que a gente tem aqui Possivelmente Aprendidas aí, né? E aqui a gente tem essa Varandinha aqui, né? De frente pro batalhão, né, manos? Mas então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal, se possível E tamo junto Valeu, falou, é nóis E fui!